Isso está a gravar, né? Está a gravar isso? Não! Opa! Precisávamos pra tanto, meu! Vai! Mec e ASTEPER Sejam todos bem-vindos à nossa TV Como sou? Um canal no vídeo de hoje Deus nem preciso dizer Olha quem está de volta no vídeo Já falaram que eu gosto muito de abraçar no vídeo, tá vendo? Já, já É pra se aproveitar da coisa Bem, o vídeo de hoje é uma técnica Em que vamos fazer 20 perguntas sobre cada um dos dois Isso dividido em duas rodadas Quem perder vai pagar um desafio O primeiro desafio é Beber um copo de água com sal e açúcar E o segundo desafio que é da segunda rodada É nada mais nada menos Tem que atravessar Sim, este mato que vocês estão a ver agora Nesse exato momento De uma ponta a outra Agora sem mais demora o jogo vai começar E o maiorprechen é o velho De aroar De aroar Vou ah só em quem não quer De aroar Foi Isso é sexual Isso éелю Já Veia Eu ensinava em comunicação É ruim Yes No Agora ficaste Yes Que isso Yes 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 É muito fácil, meu. É muito fácil, mano. No. Yes. Isso que é isso, né? Yes. No Oh, Castanho! Vais correr no mar! Ah, chá, chá, chá! No No Yes! Ah, Jason! Vá! Yes! Por favor, uma colher, uma colher de açúcar Uma dose de sal Isso não vai dar certo, meu! Ih, isso vai ser horrível, isso vai... Eu reconheço que isso vai ser horrível Vai, tudo? Em nome do amor Ah! Isso é horrível, meu! Run 2 Não tem como! Yes! Tá fácil! Tá fácil, Ed! Já, vamos lá, vamos lá! Yes! No Yes! Não, eu acho que... Yes! 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 Cantar, cantar... Ou correr com mim por a feira A feira? Ok Ah... 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 Eu lepo lepo! Eu acho que é... Que é... Yes! Eu acho que é só todo mundo, porque é até isso mesmo! Yes! Filmmaker... Engenheiro geológico... Como ele fez? Não, calma, calma! No meio disso que pudesse mandou... Engenheiro geológico... Ah! O primeiro! Yes! Yes! Ah! Ah! Eu já te disse isto uma vez! Sim! A opção é essa! Eu tinha posto o número de que é difícil, mas a opção é essa! Yes! 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 Também já sabes! Se não soubeses, vais lá na boca e atravessar-me há 3 meses! Yes! Calma! Calma! Vamos fazer aqui uma ligação! Vai! Yes! Agora, eu tenho pra vocês... Não! Aaaaah, tá fácil! Rapaz, as mulheres estão por isso, meu! Não! Não! Aaaaah! É só o falho! Não! Não, não, não! Olha! Olha! Eu troquei! Eu troquei, eu troquei. Ei, eu gosto de todos. Pois. O que? Vivo com batatas fritas, arroz de caril ou francesinho? Ei, curti até o que fosse francesinho. Ah, nunca se sabe. Não, mas eu acho que é... Eu vou escolher isso. Ah, mas não sei. Acho que é isso. Custei no meu canal, bateu ruim. 73, 50, 70. Yes! O vencedor é... Eu vou levantar tua mão. Eu vou levantar tua mão. Deseja-me sorte, eu sou o ninja. Bota! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 olha isso, ai. Ai, caraças! Vamos por aqui! É melhor ir por aqui! Ai! 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 Vamos por aqui! Ai! Oi! Outra vez essa planta sai daqui! Agora não sei se eu vou por onde! Ai! 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 Pra quem não tem entendendo os meus... Ai! Ai! Eu tô a gritar porque essas plantas picam! E mesmo assim eu não vim com uma calça... Ai! Ah! Mengue! Bota! Xê! No tempo da guerra foi bem pior! Ai! O que eu vou? Oxe! Ai! 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 Ah! Prindeu! Ah! 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 Ih! Entrei num mato onde tem tanto... Ai, ai, ai! Agora eu vou por onde! Isso daqui fica Calma Vou dar a volta por aqui Ai, ai, ai Caraca Ai Sai, sai, sai Au Que é da mãe Ui Calma, o que é isso, meu? Ai, ai A única coisa que eu vou botar aí no vídeo é Ai, no todo mundo, se tiver um aviso alto Bom pensar que estão a ver outras coisas Mas eu vou dizer Pra quem gostou do vídeo Deixa aquele like Subscreve Partilha esse vídeo Ai A gente fica por aqui Ai, não está dizendo É um bom, não está dizendo Ai, ai, ai 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 Obrigado.